A receita de hoje é um rondele feito com massa de pastel, que além de fácil, fica delicioso. Abra a massa de pastel e adicione presunto e mussarela a gosto, dessa maneira. O nosso site é incrível, já viu? Nele, além de ter a lista de ingredientes das receitas e o passo a passo detalhado, você também pode enviar as suas receitas, e eu sei que elas também são incríveis. Acesse já, o link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Agora, enrole a massa formando um vocambole. Depois, envolva a massa em um plástico e aperte bem. Leve para o congelador por 30 minutos. Em uma panela, adicione 3 colheres de sopa de manteiga e deixe derreter. Em seguida, acrescente 1 xícara de leite e misture. Acrescente 3 colheres de sopa de farinha de trigo e misture muito bem. Depois, adicione 500 ml de leite. Primeiro, acrescente metade do leite e misture. Agora, adicione sal, pimenta do reino, noz moscada a gosto e agregue. Por fim, acrescente o restante do leite e mexa até engrossar. Assim que o creme engrossar, desligue o fogo e adicione 200 gramas de creme de leite. Misture bem e reserve. Agora, corte o rocambole dessa forma, com a espessura de aproximadamente 1 dedo. Em uma travessa, adicione metade do molho. Em seguida, adicione os rondeles. Por fim, adicione o restante do molho e espalhe bem. Eu quero mandar um grande abraço para a Marta Correia de Volta Redonda e para José Eugênio de Palmas Tocantins. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita. Finalize com mussarela e orégano a gosto. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Esse rondel, além de ser muito fácil de fazer, fica com um sabor incrível. Você precisa testar essa receita aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo e até a próxima receita.